E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Priscila Perfumes, passei poucas de boas, eu tava doente, né, até tinha comentado aqui com vocês e tava com saudade, graças a Deus estou recuperada e voltando em grande estilo com resenha do Le Male Elixir e que apresentação digníssima, né pessoal, ele é muito lindo. Assim, vou falar sobre notas, ocasiões, desempenho, opinião feminina, vou fazer uma análise completa aqui pra vocês, super sincera, vale a pena ou não, devo fazer um comparativo com a linha Le Male ou simplesmente com o Le Male Le Perfect, que é um dos meus perfumes preferidos, quero saber de vocês, tá? Foi difícil encontrar, né, paguei mais caro, não queria comprar na gringa, eu vou contar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, mas não tem polêmica, viu? Perfume, ó. Já deixa aquele like pra apoiar meu trabalho, pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas, deixa um comentário no final do vídeo contando o que você achou da minha resenha, se for novo aqui, se inscreva no canal. E gente, eu tenho um Instagram que é arroba Priscila Perfumes e todos os dias, sem falha, eu resenho a perfumaria de modo simples pros homens. Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Le Male Elixir é o mais novo lançamento de 2023 de Jean Pogoutier pra icônica linha Le Male. Ele é um perfume em concentração parfum e classificado como um âmbar aromático amadeirado. A galera que me acompanha lá no Instagram, Priscila Perfumes, sabe o quanto eu estava ansiosa por esse lançamento. Sem mentira, foram praticamente 4 meses de procura incessante. Eu queria tê-lo, trazer com antecedência pro público, mas eu não queria comprar na gringa. Até que por fim eu consegui o meu no Brasil mesmo. E eu vou te falar, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu tinha medo de me decepcionar. Sou muito fã de Jean Pogoutier e eu sei que não é qualquer um perfume que poderia se posicionar bem nesse conjunto todo. As expectativas estavam altíssimas. Então vamos lá acessar todas as suas dúvidas com essa análise e resenha completíssima do Le Male Elixir. Lá na abertura, esse perfume traz uma informação que eu aprecio demais. Ele é fidedigno ao clássico Le Male lá de meados de 96. E assim pessoal, o Flunker foi feito pra lembrar, tá? Mandaram muito bem nessa referência. Aqui se trabalha em conjunto uma lavanda bastante limpa, levemente canforada, junto com hortelã de aspecto super fresco, herbáceo, até com um leve dulçor. E essa duplinha aromática de respeito é magicamente mantida por toda a vida útil do perfume. Mas com algumas alterações. Vamos conferir? Com o passar do tempo, depois de alguns minutos, a lavanda e o hortelã vão gradualmente equilibrando e aos poucos a nuance quente vem ganhando poder. Baunilha e benjoim muito presentes trazem uma sensação doce, levemente achocolatada, balsâmica e hiperaquecida. E eu preciso dizer, ele é um perfume doce, mas nunca enjoativo. Sempre vai se equiparando lá com o frescor inicial. Isso tudo é envolvido por uma base interessantíssima, composta com uma breve favatonca amendoada, elegância de tabaco. O tabaco traz uma nuance doce, levemente esfumaçada, que lembra um pouquinho couro e mel. E o mel aqui, ele é um plano de fundo sutil, nunca invasivo ou tão pronunciado. Ele serve para arredondar e dar mais desempenho para o perfume. E o resultado do conjunto é uma abertura refrescante, gradualmente fica quente e adocicada, brevemente esfumaçada, com tons gourmands e mel. Ele é agradável, viciante, super equilibrado, sensual e é muito artístico. E por mais que seja comercial, não carrega aquela nuance de fava tonka que lembra coco. Eu aprecio, tá pessoal? Mas eu acredito que já tomou conta da maioria dos lançamentos atuais gourmand. Acaba saturando, né? Le Male Elixir não tem essa sensação. Ele traz como citado o DNA da linha, de forma equilibrada, coesa, relembrando o clássico, também a versão Le Male Le Parfum, mas com umas características próprias e super modernas. Inclusive, eu quero fazer um comparativo com detalhes sobre os marinheiros. E eu queria saber de vocês se preferem um comparativo entre os quatro, né? Ou então um comparativo direto entre Le Male Elixir e Le Male Le Parfum, que é um dos meus perfumes importados preferidos. Mais um ponto positivo dessa análise é essa apresentação magnífica e exuberante, que com certeza faz jus da fragrância. Capricharam, viu? Mandaram bem. E que bom que faz sentido essa apresentação e o perfume, senão seria uma decepção. Sobre ocasiões. O Le Male Elixir é perfeito para climas a menos, mas na verdade, além de inverno, dá para utilizar ali em noites do outono, até mesmo na primavera. Só que ele é um perfume noturno, ele é um perfume de uso noturno. Eu indico para um barzinho com os amigos, um happy hour, até mesmo em festas. Encontra dois, então. Esse aqui é matador, viu? Eu só acho que ele não combina com o dia, calor, um ambiente de trabalho. Ele é um perfume mais safadinho. Tem, sim, certa elegância, mas eu não acho que ele combina diretamente com um evento muito formal. A pergunta que não quer calar, qual que é o desempenho do Le Male Elixir? Em alguns testes, ele fixou na minha pele 10 horas, até um pouco mais, e projetou entre 2 horas e meia a 3 horas. Não chega a ser aquela bomba, tá, gente? A silagem dele é marcante, mas nunca é bombástico. Ah, eu tenho um exemplo bem fácil de compreender. Se você conhece o Le Male Le Parfum, saiba que ele tem uma performance bem próxima, tá? Ele segue essas mesmas características. Opinião feminina. Isso aqui não deveria nem entrar em pauta. Ele é super agradável. Não existe uma resistência, tá? Dificilmente uma mulher irá desagradar de um perfume como esse. É, gente, Jean Paul Gaultier é mestre em trazer perfumes super agradáveis, que agradam não só os homens, como nós, mulheres. Bem universal. Até vou deixar uma diquinha aqui com vocês, viu? Quando você for namorar, passa no tórax, entre os braços ali, e também no pescocinho, que você vai ter um bom resultado. Gente, esse perfume, ele tem tudo pra ser um tremendo sucesso. A prova que é a construção, a qualidade de matérias-primas, a experiência com o perfume que também conta muito. E o preço tá bem interessante, viu, gente? Vocês sabem que os famosos Elixir chegam aqui no Brasil com preço altíssimo. Na Dequim, o de 75ml tava R$ 3,99 e o de 125ml tá R$ 4,99. Eu jurava que ele ia chegar a, sei lá, uns R$ 700. Não é que seja barato, não é barato. Mas pela qualidade que ele entrega, tá bem justo, viu? E claro, com certeza ele vai figurar entre os melhores do ano de 2023. Bom, pessoal, vocês encontram lá na The King of Tester, o cupom de desconto pros seguidores é PRI3, já dá uma quebrada ali no frete. E se você quer conhecer, ele também tá disponível em Decante, na The King of Decante, e o cupom pra vocês é PRI7. Agora eu quero saber de vocês, curtiram o vídeo? Já conheceram o Le Male Elixir? Estão curiosos? Deixem aqui nos comentários, vamos bater aquele papo gostoso de perfumaria. Ficarei feliz em receber seu feedback. Um beijão da PRI e até a próxima!